Vamos lá. Na atividade de hoje vocês vão realizar a atividade lá, vão fazer a leitura da página 33 e 34, vão acessar o QR Code que tem ali na página 33 e aí vão começar as atividades aqui na sessão Vamos Brincar. Lá no material de apoio tem uma ficha que o objetivo é completar os espaços com as palavras que estão faltando, estabelecendo relações ecológicas entre os seres vivos. Lá embaixo tem parasitismo, protocooperação, competição, sociedade, comensalismo e predação. Então ali em cima tem, vou dar um exemplo para vocês, plantas altas e plantas baixas. Qual é a relação entre as duas? É uma relação de competição, né? Porque elas competem pela iluminação e assim vocês vão realizar, vão preencher esse quadro com as outras, com as palavras que estão faltando e vão enviar foto para a professora, tá? Depois na página 35 vocês vão realizar a sessão Lápis na Mão. Ali diz assim, os anus são aves que costumam se alimentar de carrapatos que ficam na pele de animais como a capivara. Quais dos seres são beneficiados nessa relação? Justifique sua resposta. Então aqui a relação entre a capivara, o carrapato e os anus. Então vocês vão ver qual deles aqui se beneficiam com essa relação, tá? Se você não se lembra, voltam as páginas lá e façam a leitura dos textos novamente. Na B diz o seguinte, na relação entre os carrapatos e a capivara, quem é beneficiado e por quê? Vou explicar também. C. Nessa relação, as aves se alimentam dos carrapatos e eles se alimentam do sangue da capivara. Qual é a diferença entre essas duas situações? Vamos anotar aqui também. Vamos lá. Imagine a seguinte situação, um chimpanzé precisa conquistar seu lugar no grupo. Ele briga com o chimpanzé líder, mas não consegue terminar a luta, pois sente-se enfraquecido em consequência dos vermes que vivem em seu corpo. Escreva o sinal de mais para o indivíduo beneficiado e o de menos para o prejudicado. Nas seguintes relações, depois indique o nome da relação ecológica. Chimpanzé, ele é beneficiado ou ele é prejudicado? E o chimpanzé líder, é beneficiado ou prejudicado? Então, vocês vão colocar aqui o sinal de mais ou menos e qual é a relação ecológica entre os dois, tá? Que relação que eles estão tendo aqui? Depois, o chimpanzé é beneficiado, a relação entre o chimpanzé e o vermes, tá? O chimpanzé é beneficiado ou é prejudicado? E a verme, é prejudicada ou beneficiada? E qual é a relação ecológica entre o chimpanzé e a verme? Vão colocar aqui também, tá? Vamos lá, na três. Vocês vão fazer a leitura do texto que tem aqui, leia o texto a seguir e depois vão responder. Qual é o assunto principal abordado no texto? Então, vão fazer a leitura aqui e vão colocar qual é o assunto que foi abordado ali. O que você diria a alguém que mata animais como se eles não servissem para nada? Aqui é pessoal, tá? Então, vamos fazer uma resposta. Eu quero uma resposta bem elaborada, tá, pessoal? Por último, na C. Você já ouviu falar do curupira? Faça uma pesquisa sobre ele e registre as informações encontradas no espaço a seguir. Então, vocês vão fazer uma mini pesquisa sobre o curupira e vão colocar aqui a pesquisa, as respostas da pesquisa de vocês, certo? E aí vão mandar a foto para a professora. Combinado?